Salve rapaziada Seja bem-vindo a mais um vídeo rapaziada Seguinte mano Essa bike que meu editor deixou no início do vídeo É a bike do meu pai, tá ligado rapaziada Seguinte mano Meu pai já tá com essa bike já faz um ano, tá ligado Daquele jeito lá mesmo, tá ligado Ele não gosta de modificar, tá ligado Ele não gosta de trocar peça, tá ligado Mas então rapaziada, como que eu sou de montar bike De colocar peça nova, modificar Como que eu sou dessa vibe Vou fazer uma surpresa pra ele Vou colocar um guidão novo pra ele, tá ligado Vou colocar uma luvinha nova pra ele Vou pintar a mesinha dele, tá ligado Então assiste até o final Quem gosta de bike, gosta de projeto Gosta de grau Gosta de encontro de bike Tá no canal certo, deixa o like Se inscreva no canal e já compartilha Pra um amigo aí, fechou? Tamo junto família, amo vocês Bora pro vídeo Rapaziada, o guidão é esse daqui Que eu vou colocar O guidão é esse daqui Ele é tão brilhoso, rapaziada Que nem tá focando direito, mano O guidão que eu vou colocar é esse daqui Rapaziada Eu vou deixar essa mesinha mesmo, tá ligado Eu não vou modificar a mesinha, tá ligado Eu vou deixar essa mesmo Vou pintar a mesinha dele, tá ligado Vou pintar a mesinha E colocar esse guidão aqui, tá ligado Quer ver, rapaziada Ó, vou colocar esse guidão aqui, ó Tá ligado, tropa Então, rapaziada Seguinte Eu vou ter que tirar esse guidão Vou ter que tirar a marcha O freio e a luvinha, tá ligado Então, bora que bora Rapaziada, é o seguinte Vou tirar a marcha, tá ligado Vou tirar a marcha e o freio Tem que tirar a luvinha também Meu amigo Felipe Emprestou a chave dele Então, bora tirar Rapaziada A qualidade da câmera Não tá tão boa, tá ligado É que eu não sei configurar ela, tá ligado Eu não sei mexer no brilho Tá ligado Mas espero que vocês Corta Rapaziada A qualidade da câmera Não tá tão boa Que eu não mexi Na configuração dela, tá ligado Vou ter que mexer No brilho dela Mas espero Que vocês Gostem aí Da qualidade Tá ligado Então, bora tirar o freio E a marcha aqui E a luvinha Já já eu volto Rapaziada Depois de Quinze minutos Tá ligado Passou quinze minutos Eu consegui tirar a luvinha Tive que cortar Ó, rapaziada Cortei a luvinha Ó, cortei a luvinha Tropa Aí Tive que cortar, mano Ó a minha mão Como ficou Com vermelha, mano Mas tá bom Agora eu vou tirar o freio Rapaziada Já tirei os freio Ó, já tirei o freio Só não sei montar de novo Mas já tirei Agora eu vou Pegar essa chave Treze Vou tirar a mesinha aqui Tá ligado Mas Tá quase Tá quase Caraziada Eu não sei se eu vou conseguir montar Mas seja que Deus quiser Tirei Rapaziada Rapaziada Já tirei o guidão dele Agora eu vou ver se esse daqui Dá certo, mano Vamos ver se dá certo Vai dar certo Vai dar certo Rapaziada Vai dar certo o guidão Agora eu vou pintar a mesinha Tá ligado Rapaziada Pintei a mesinha dele Aqui, ó Como que vocês podem ver Ó Mas deu merda, ó Tropa A tinta escorreu, mano A tinta não quer sair do quadro agora, mano A tinta escorreu Aí, tropa Caiu no chão Não quer sair também Mas ficou assim, ó Deixa eu ligar, ó A lanterna aqui, tropa Deixa eu ligar a lanterna Carai Não tá ajudando em nada Essa qualidade Manchou, rapaziada Olha lá Manchou, mano Caiu no chão aqui também Mas a mesinha ficou desse jeito, ó Tropa Ficou uma merda Ô, mas tá melhor que antes Rapaziada Eu vou esperar secar agora, mano Agora é dez e dezesseis Dez e dezesseis Dez e meia eu volto, tá ligado Dez e meia nós coloco o guidão Daí dá tempo de escorrer a tinta, tá ligado Vou deixar ali no sol também Ou ali no sol ali Daí eu vou deixar escorrer Daí na metmacha Pra colocar o guidão, tá ligado Sobre a luvinha, rapaziada Eu vou tirar da minha área o vinte e nove Tá ligado Vou colocar essa luvinha aqui Naquela ali, tá ligado Então bora, bora Deixa eu colocar no sol Rapaziada A mesinha ficou assim, ó Já coloquei aqui no sol O foda é que o tempo tá virando pra chuva Tá ligado Mas o sol tá bem baixo Mas já secou, ó Ó como que tá minha mão Aí, tropa Já secou já Mas eu vou esperar dar dez e meia Tá ligado Quando chegar dez e meia Eu volto Vou deixar secar Então, rapaziada Eu já passei a segunda mão Tá ligado Eu pintei de novo Já secou já, ó Aí, já secou, tropa Eu passei a segunda mão Agora vamos colocar o guidãozinho de novo Pra ver se combinou com a cor branca Tá ligado Tô escutando o MC Paiva Tomando tererézinho Só curtindo e fazendo projeto Mano, eu amo fazer projeto Papo reto, tropa Só falta dinheiro Mas bora, bora, tropa Colocar o guidão Uma hora na hora desse tromba Pode ter certeza As pedras Fechei a minha sua Mudo de novo E eu Me deparei com a segurança fechada Como eu tô mais jogado Sempre vem armado E não sei em que eu não sou Mas a roupa que nasceu Pobre Rapaziada Peguei a luvinha Tá ligado Vamos ver se combinou Tá porra rapaziada Olha isso Olha isso Eu acho que eu vou dar um banho nela Ainda nesse vídeo Rapidão Coisa De dois minutos Rapaziada Já lavei a A bike Tá ligado Eu passei a lixa aqui Pra sair a tinta Que manchou o quadro Tá ligado Mas nem vou falar pro meu pai Se ele não perceber Beleza Mas já lavei Agora eu vou pulir ela Tá ligado Meu amigo Meu amigo Felipe Eu vendi eu vendi Eu vendi essa daí pro meu pai Tá ligado Mano Quem sabe um dia eu não compro de volta Vou pulir aqui rapidão Tropa Daí eu já mostro pra vocês Eu vou secar ela E vou pulir Já já mostro Rapaziada Agora eu vou pulir a bike Tá ligado Eu vou pulir ela Bem pulidinha Tá ligado Aí Vai sair tudo esses arranhados E esses bagulho Ó como que ela tá agora Tropa Vou mostrar o resultado Pra vocês Quando eu pulir Um Dois Três Olha como que ela tá Rapaziada Já puli a bike Tá ligado Ela tá um espelho Ó Ela tá um espelho Agora Olha Bonidinha Mano Ela tá bonita Hein Tropa Que que cês achou Tropa Comenta aí O que que cês achou Mano Merece seu like Essa bike Mano Papo reto Essa merece seu like Papo só É isso Manchou o pneu ali Tropa De tinta Mas tá suave Olha isso Saiu um pouco De tinta aqui Aqui não secou bem Tá ligado Mas já puli ela Tropa Pulidinha Naqueles piques Esqueça tudo Então rapaziada Até o próximo vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Tamo junto Até o próximo vlog Família É nóis Tá Tá Eu pintei Eu lavei ela Pirei ela Isso daí vai sair Ó o brilho Ó o brilho Eu puli ela Tá bonito Tchau 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 Tchau